Olha, um dos assuntos principais do momento no Brasil é a discussão sobre a reforma da Previdência. O pacote de mudanças foi entregue ao Congresso, que deve começar a negociar com o governo para decidir se aprova o projeto na íntegra ou com alterações. Enquanto isso, a população brasileira quer saber como é que fica o seu direito no caso de aprovação dessas mudanças. Por isso, nós vamos conversar com o doutor Hélio Gustavo Alves, que é mestre em Direito Previdenciário. Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso Balanço Geral. A pergunta principal aqui, depois o pessoal vai poder mandar dúvidas para a gente também, mandar perguntas pelo nosso WhatsApp, que é o 988719831. Mas a primeira pergunta é, quais são os principais pontos dessa reforma, de mudança nessa reforma? Olha, os principais pontos, ele trata da idade do segurado, qual a idade nova que ele vai se aposentar, o tempo de contribuição, a diferença por categorias da aposentadoria especial, aqueles que estão expostos a agentes agressivos. O professor também vai ter uma grande mudança da aposentadoria. Enfim, as mudanças são grandes, não só na área de benefícios, mas na área dos benefícios assistenciais, que é aquele benefício de prestação continuada chamado LOAS, e que vai reduzir muito o índice mensal, bem como a forma de contribuição. Então, são muitas as mudanças, teríamos que ter aí pelo menos uns oito programas para falar de todas. Pois é. Bom, a principal questão agora, está todo mundo na dúvida ainda, para entender o que está acontecendo, na verdade, lá no Congresso. A gente disse que eles entregaram, na realidade, eles entregaram o pacote lá, a primeira proposta, mas essa proposta não foi aceita ainda pelo Congresso. Não, não foi aceita. Por que não foi aceita? É importante ressaltar isso. Porque a proposta dos militares não foi levada junto com o projeto. Portanto, o Rodrigo Maia falou o seguinte, o presidente da Câmara falou, olha, enquanto não tiver a reforma da Previdência também dos militares, nós nem vamos aceitar o projeto. Por quê? Porque os deputados já declinaram o apoio, tendo em vista a não... a não... a não... a juntada desse projeto dos militares junto com o Regime Geral de Previdência Social. A gente falou, o senhor falou em algumas mudanças, a questão da idade, por exemplo, né? O governo quer mudança, quer aumentar a idade mínima para a aposentadoria. Passando para quanto? Para 62 anos mulher e 65 anos homem. Qual é a diferença de hoje? Então, só para a gente estabelecer essa diferença do atual para o futuro, né? Para o nosso telespectador. Hoje, a aposentadoria, por tempo de contribuição, a mulher tem que ter 48 anos de idade e homem 53 anos de idade. E o limite de tempo de contribuição de 30 anos mulher e 35 homens. Agora não. Agora vai ser o limite de idade de 62 anos para a mulher, idade mínima, e 65 anos de idade, idade mínima para homem, com 20 anos de contribuição. Mas, o mais importante é ressaltar que ele só vai conseguir aposentadoria integral se o segurado contribuir 40 anos para a Previdência Social. Se ele conseguir contribuir por 40 anos, ele vai ter aposentadoria integral. Portanto, quase ninguém da população brasileira terá aposentadoria integral diante a realidade enfrentada no Brasil pela falta de emprego e etc. Certo. Bom, nós vamos... O doutor Gustavo vai continuar com a gente aqui no Balanço Geral. Daqui a pouco ele vai voltar. Então, se você tem alguma dúvida sobre essa proposta de reforma da Previdência, você pode participar. Você pode interagir com a gente mandando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 98871-9831, 98871-9831, e daqui a pouco o doutor Gustavo vai voltar então para responder algumas dúvidas, para responder outras questões sobre a reforma da Previdência. Até já, doutor.